Apareci! Cara de sono ainda! Eu estou, eu estou na Paraíba, passei a noite viajando, cheguei, fui tirar um cochilo e agora já tô pronta pra aproveitar minha terra maravilhosa que eu amo tanto! É isso, gente! A Juliette já se encontra na sua terrinha, gente, a Paraíba, onde ela vai ter show no dia 24, gente, lá em Campina Grande. E ela também foi dar um passeio, gente, por lá e foi no Açaí, onde ela sempre ia, gente. Só que ela chegou bem caladinha pra ninguém reconhecer ela, mas logo, logo reconheceram, gente, e chamaram ela pelo nome. E é isso, gente! Ela também fez uma propaganda já lá, gente, no estabelecimento, dizendo que o Açaí era muito bom e que amava o Açaí. Dali, gente, enquanto saboreava o seu Açaí junto com a Débora, gente. É isso, um grande abraço e também, antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative também as notificações para não perder nada por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí